Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Agibank. Ele realmente abaixa o score? Muitos inscritos do canal me perguntam se realmente se pedir o cartão Agibank, se pedir limite, se abrir a conta pelo aplicativo, a conta do Agibank, se o score realmente abaixa. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, já fiz vídeos aqui do Agibank e do Agiplan falando para vocês da conta digital do banco Agibank, não é verdade? Mostrei para vocês as tarifas, as contas, as taxas da conta Agibank e agora eu quero falar com vocês sobre este assunto que roda aí na mídia, se realmente o cartão Agibank, se eu solicitar ele pelo aplicativo, se abaixa o score. Nada mais é que você pedir crédito. Então, se vocês pegarem minha playlist de cartões onde eu falo sobre score, se esbacem, score de crédito, o rating de crédito, virou positivo, então vocês vão entender realmente se é verdade essa informação. Nada mais é que você pedir crédito em qualquer tipo de banco, pode acontecer de baixar o score. Por que que pode? Se você entrar no site do aplicativo do Agibank e solicitar o cartão de crédito, eles irão fazer uma consulta no seu CPF. E quando eles fizerem a consulta para o sistema, entende-se que você está buscando crédito. Por quê? Porque eles podem liberar para você crédito na função múltiplo. Então, pode vir o cartão débito e crédito, um cartão internacional. Vamos supor que ele aprove para você com crédito. E aí acontece o quê? Você pode causar o risco. E aí o score abaixa. Vamos entender que ele consultou o seu CPF e não aprovou o crédito, aprovou apenas débito. E seu score também pode abaixar, porque ele fez uma consulta. Então, neste caso, o seu score abaixa. Isso acontece para qualquer tipo de crédito solicitado, não apenas do Agibank. Quando vocês vêm pessoas falando que o Agibank abaixa o score, nada mais é que as pessoas estão buscando inscritos, buscando visualização no seu canal, para trazer você até este canal para falar bobeira. Nada mais é que o score, vocês pegarem meus vídeos, que eu fui dentro do Serasa, que eu fui dentro do Boa Vista e falei com especialistas, desvendando o score do Serasa, desvendando o score do Boa Vista, vocês irão perceber que isso não é real quando eles falam que o Agibank derruba o score. Qualquer crédito que você solicitar derruba o score, não apenas o Agibank, como vem sendo falado nas mídias aí. Então, eu espero ter esclarecido para vocês esse caso do Agibank referente ao score. Se abaixa ou não. Logicamente que vai abaixar, mas não por causa do Agibank, e sim porque você busca crédito. Agora vamos ver as tarifas, se houve alguma mudança, já que nós estamos falando do Agibank. Vamos ver então se houve alguma mudança. Manutenção da conta, use sem pagar nada isento. Serviços extras, agora isento. Conta depósito, até dois saques de graça, e se você fizer o terceiro saque extra, R$6,49. Use sem pagar dois saques de graça, e serviços extras, nas lotéricas, R$2,99. Então, vamos lá. Saque nos caixas 24 horas, dois saques gratuitos, e serviços extras acima de dois saques, R$6,49. Saque nas lotéricas, dois saques gratuitos, e serviços extras acima de dois saques, R$2,90. Transferência, TED para outros bancos, quatro TEDs gratuitos, e R$1,90 extra. Transferente entre conta Agibank, ilimitado, e serviços extras isento. Boletos, você pode emitir ilimitado, e serviços extras extras isento também. Boletos liquidados, quatro boletos, e serviços extras R$2,90. Cartões, mensalidade do cartão múltiplo, solicitado pelo APP, isento no primeiro ano, e serviços extras, R$12,99 no segundo ano. Mensalidade do cartão múltiplo, no ponto de atendimento, R$12,99. Segunda via do cartão de crédito, R$9,90. E pagamento de contas ilimitados, pelo QR Code, e serviços extras isentos. Boletos, concessionários impostos ilimitados, e serviços extras isentos também. Para ficar livre da anuidade do cartão Agibank, para sempre. Então vamos ver como que funciona. Para continuar com a anuidade isenta, após o primeiro ano, use 50% do limite no mês, ou fatura igual ou maior que R$500, ou investimento mínimo de R$5.000, ou saldo médio, à vista mensal de R$1.000, ou possuir crédito salário, ou domicílio bancário Agibank. Então estas são as formas de você ficar isento do cartão de crédito múltiplo do Agibank. Tudo isso que eu falei para vocês, pode ficar isento. Então tem várias coisas aí que você pode ficar. Vamos supor que tem R$500,00 de limite. Você usou R$250,00, você fica isento da anuidade. Se é verdade ou não que o Agibank derruba o score, como eu esclareci para vocês, todo o crédito solicitado por qualquer financeira, banco, seja qual for, a instituição pode derrubar o score, não apenas do Agibank. Tá certo? Pessoal, vamos para os abraços, então. Hoje eu quero mandar um abraço para o meu amigo Diogo de Oliveira, do Fibra 3. Um abraço para o meu amigo Diogo, do canal Fibra 3. Um grande abraço para vocês também. Para a minha amiga Magrafit, a Drica de Oliveira, do seu canal do YouTube, um grande abraço também. Para o Éder, conhecendo lugares do Brasil, um grande abraço também. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.